Salve, salve caveiras, nice shot na área com meu amigo Switch para mais um top 5 jogadas do Airface Brasil. Galerinha, galerinha, já deixam seu like e vamos lá então ver quem são os mitos de hoje. Confiram! Lançando o granada! Nice! Boa camarada! Acosta aí velho, acosta aí velho, acosta aí velho, acosta! Usa-se! Tá aí, vai aparecer aí! Música 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 Morreu, não? Dá a volta, não to prestado! Vou pescar O usuário deixou seu canal Oh, o médico, corta, corta, corta Boa, Michael Equipe inimiga eliminada, missão cumprida Agora, pudeiro O médico, corta, corta, corta Equipe inimiga eliminada Participe do Top 5 você também Basta em ver suas jogadas para a fanpage do clã Fantasy Def no Facebook E é isso aí galera Este foi mais um Top 5 do canal Fantasy Def Deixe o seu like no vídeo Compartilhe com seus amigos Nos sigam em nossas redes sociais E até a próxima Valeu!